Olá amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição da música do dia. Era o dia 28 de fevereiro de 2020. A pandemia ainda não tinha dado as suas caras. O Canal Brasil exibia a primeira temporada de Milton e o Clube da Esquina. O quinto episódio recebeu a visita do Ney Mato Grosso. Que momento maravilhoso esse, registrado, colocado na internet, no Youtube, e que a gente pode apreciar com toda admiração, com todo deleite. Vamos curtir mesmo Maria Maria, composição do Milton Nascimento e do Fernando Brandt. E eu vou abrir um parênteses aqui para dar uma explicação a todos vocês que a partir de agora, por exigência, digamos assim, do Youtube, eu não estou podendo mais embutir os vídeos aqui neste vídeo de apresentação da minha música do dia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar um link, mas o Youtube só permite o link ou na descrição, como eu fiz com o vídeo passado, também vou colocar na descrição, ou então no final deste vídeo aqui, vai aparecer aqui do lado esquerdo de vocês, vai aparecer uma fotografiazinha, um framezinho, né? que vocês clicam e assistem o vídeo que eu estou apresentando. Infelizmente vai ter que ser assim, através de link. Então vocês vão ter duas exibições, dois frames, digamos assim. Um com a minha playlist, né? Música do dia, e o outro com o link no qual vocês clicam para assistir. E é isso que vocês vão fazer agora com Maria Maria, Milton Nascimento e Ney Mato Grosso. Vamos curtir? Então, grato pela atenção de vocês, e até o nosso próximo encontro com mais uma edição da Música do Dia. Tchau, pessoal!